Em agenda no litoral norte, o governador participou do ato de assinatura do convênio entre a Corsã e o município de Imbé. Serão repassados 720 mil reais para repavimentação das vias onde ocorreram obras do sistema de esgotamento sanitário do município. Em Capão da Canoa, o governador assinou a ordem de início para as obras de execução da Estação de Tratamento de Esgoto Guarani, no valor de 23 milhões de reais via FGTS, Programa de Aceleração do Crescimento. Isso significa uma oportunidade a mais para o desenvolvimento de todos. Acima de tudo, é uma vontade, é um desejo nosso de fazer uma caminhada para que o saneamento básico seja investimento seguro para o futuro e para as novas gerações. Nós vamos construir uma estação que vai dobrar a capacidade de atendimento em termos de economia aqui de Capão da Canoa. Hoje nós atendemos 22 mil economias, vamos passar a atender mais 20 mil economias, sendo que no futuro poderão ser mais 40 mil, já que essa planta está prevista para ter quatro módulos, dos quais nós vamos executar agora inicialmente dois desses módulos. Legenda Adriana Zanotto